Fala galera nerd, sejam bem vindos a mais um vídeo em nosso canal, eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado e hoje eu estou trazendo para vocês mais um projeto que eu estava guardado há anos no papel e sei lá, esquecido esse projeto eu sou fã de dublagem, eu sou fã de cinema, eu sou fã de cultura pop e desde o Teleclass eu quero trazer esse projeto para cá, o Teleclass era um projeto, um programa de dublagem na MTV e aproveitando essa quarentena que eu estou produzindo muita coisa para o canal, eu tive um start para fazer uma dublagem de uma cena de um filme Um Dia de Fúria vou fazer uma dublagem aqui sozinho, vou tentar trazer direto novos projetos aqui para o canal fica ligado aqui, eu peço até desculpa, vou tentar não falar muito palavrão, mas vamos ver o que vai dar essa linda maravilhosa dublagem como vai ficar, não sei, como vai ficar essa dublagem mas, dá o play aí meu querido olá, o que para você ajudar? esse negócio não era para estar fechado não, nessa quarentena? por que está aberto? é, porque a gente não está vendendo hambúrguer para todo mundo e... era para vocês estarem fechados na quarentena, mas não podemos fechar, a gente quer dinheiro mas era para vocês fecharem na quarentena, ou então botar um espécie... chama o gerente para eu falar com ele, por que ele não fechou? tá, chama o gerente que eu quero falar com ele tá, gerente, por favor encripaça, Alexandre, olha, o senhor sabe que está na quarentena é, mas a gente precisa de money fecha esse negócio, não era para estar vendendo essas coisas para todo mundo vocês são loucos, a quarentena, o bicho, o coronavírus, o covid, coronavírus, o coronavírus vocês tem que fechar esse negócio, fecha essa espeluca, ou então bota uma mesa assim, outra não tem que proteger a vida do povo proteger a vida do povo se eu não posso fechar, e como é que eu vou comer? o presidente falou que não era para fechar, e nós não fechamos lá eu dou meia hora para você fechar esse negócio tá vendo essa bolsa aqui? está um monte cheio de coisa aí vai fechar esse negócio espeluca, por bem ou por mal ou eu vou ter que tirar todo mundo aqui na base da porrada quero ver a senhora vai fechar ou não vai fechar? eu vou pegar um sanduíche para ele não vou pegar o sanduíche para o senhor não vou fechar porque a gente precisa bancar o salário do povo aqui feche esse negócio porque o coronavírus eu não estou nem aí para o coronavírus eu preciso de dinheiro, a minha empresa precisa enriquecer quero ver se está sem coronavírus agora todo mundo, o carro não corra não se junte não, porque não, estopa, para, para você aí ô veinho de 60 anos, era para o senhor estar em casa porque o senhor saiu eu estou indo embora não, agora você vai escutar a minha ladainha todinha eu vou reclamar do começo ao fim com o senhor senta aí do lado da véia que está comendo vocês estão loucos? era para vocês estar em casa fazer nada 40, então esse aqui funcionou calma eu peguei agora eu peguei agora desculpa, desculpa eu não sei como funciona essa bichinha aqui eu pensei que era para soltar fogos ora, calma era para vocês estão vendo a TV não? estão vendo a rádio não? estão vendo as coisas não? aí, por aí? vou dar um sanduíche para o moço estão vendo nada não? vocês eram para estar em casa o vírus, o coronavírus está matando não era para estar todo mundo aglomerado não todo governador está dizendo para não sair de casa vocês estão aí tem vergonha na cara não, meu povo pelo amor de Deus senhora senhora da idade pelo amor de Deus não tem juízo não esse caba tá, pega aí qualquer coisa para eu comer que eu já estou aqui eu vou perder a viagem não pega um sanduíche qualquer pega aquele número 3 ali que a cara está bonita na foto eu quero um sanduíche mas pelo amor de Deus cria umas regras não abra não deixe todo mundo está passando álcool em gel na mão passou álcool em gel passou álcool em gel quarentena pessoal segura o sanduíche do moço era para vocês estar em casa olha a família ali toda junta tem medo do coronavírus não mas tem medo da arma olha o senhor pega o refrigerante do moço e a senhora de 60 anos é a mais crítica não cuspa não que negócio nojento era para estar em casa fazendo nada crochê fazendo crochê mas está no meio da rua essa senhora está vendo senhora todo mundo na tv dizendo que não sai já morreu umas milhões pelo amor de Deus que sanduíche feio da porra e o cara igual o da foto com 3 pricres e você não traz esse negócio que sanduíchezinho me enxurou nem eu me arriscar para sair de casa isso vale eu preciso de um sanduíche bom isso é o que tem para hoje está vendo vocês se arriscam por causa disso espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira que eu fiz aqui dessa dublagem não sei como ficou vou editar foi uma brincadeira para ver como sai esse projeto de dublagem tentativa de dublagem sei lá o que eu posso chamar mas não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal de compartilhar com seus amigos e deixar o seu gostei seu joinha e muito obrigado galera nerd foi que a força esteja com vocês valeu tchau tchau